A senhora fez a golpe através do Dr. Horácio. O filho do Horácio, que é o herdeiro da fortuna, é o menino que foi adotado com o Dr. Horácio, não fazia filho, o Luiz e o Robertão, na praça, lá na favela da Veneza. E eu estou sem tudo. O milionário é o Dr. Horácio. A senhora fez fortuna, esse marinho fez fortuna através do Dr. Horácio. O Chico Preto cozinhou para a senhora muitos anos. Na fazenda da Veneza. Agostinho Gonçalves Dias. Eu brinco com a senhora, eu tenho lugar que a senhora quiser. Ele trabalha nos 70, não tem uns 70? A senhora mora embaixo ou mora em cima, eu estou para o Gaia que morreu. Isso vai ser uma bomba. Isso vai ser uma bomba. É um falecido, uma pessoa maravilhosa. Que é o beijo do senhor. Dona Maria Gaia é maravilhosa. Dona Maria Cecília, não tem pessoa do mundo melhor. Agora, eu, campeão, e o dono da Agua Pecuária, todo o Rio de Janeiro, sempre foi... Quem fez o Roberto Marinho da Globo, foi o Dr. Horácio. Ela que gastou o Roberto Marinho, sempre gastou o Roberto Marinho com milhões. Que é o dono da Agua Pecuária toda. Robertão, fazenda da Veneza, puta da senhora. E o filho do Dorácio, que é o herdeiro da fortuna, é viejo, é viejo, é viejo, é viejo. E acabou.